E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque uma coisa minha aqui do canal, que no caso é o Chevette, já tá com o novo motor pronto. O novo motor do Chevette tá pronto e eu tô indo lá, mano, pra dar uma espiadinha, porque eu vou te falar, eu tava olhando pra piscina aqui agora e deu mó falta do Chevette, mano. A piscina não é mais a mesma sem o Chevette aqui, sabe? E galera, eu tô muito ansioso pra ver o novo motor dele. E eu vou sair daqui de casa agora pra gente ir lá ver o motor. O Luciano me mandou uma foto aqui, eu vou mostrar a foto pra vocês. Mano, se liga do jeito que tá o motor. Não sei se vai dar pra ver aqui na câmera. Mas ó, olha isso, galera. Galera do céu. Cês já viram que a cor é laranja do motor e eu escolhi essa cor por causa de um de vocês aí, ó, que comentou no vídeo que eu postei e indo lá ver o Chevette, um vídeo que não teve muitos comentários e eu tô sempre lendo os comentários dos vídeos aí. Então dessa vez eu gostei da sugestão do laranja e por isso eu acabei escolhendo ele. Vamos deixar de enrolação porque eu tô ansioso pra ver o jeito que tá o Chevette e pra isso eu vou até de XJ lá, mano, pra me chegar mais rápido, né, rapaziada? De XJ não cê está ligado. O negócio vai voando, fi. De XJ é daquele jeito. Você atravessa tudo aqui, ó, em cinco minutos, mano. Essa moto é louca. Partidinha. Não, você é louca. Bom, XJ, bora lá comigo. Vamos ver o novo motor do Chevette. Já deixa o like e partiu. Vê como ficou. Vamos que vamos, de XJ. E daqui pra até lá, rapaziada. Vai rezando com o XJ. Porque o negócio tá solcando. A cor do documento ainda não mudei. Eu tenho que mudar. Alô, Alisson. Ajuda a nós, mano. Vamos mudar a cor dessa XJ aqui. Então vocês já entenderam, né, o que eu quis dizer. Vamos orando, vamos orando. Eu sei que o negócio é o seguinte. Eu quero ver meu Chevetão. Meu Chevetão. Meu Deus. Paguei cinco mil reais no Chevetão. E já gastei cinco no Chevetão. E torcei o Chevetão, mano. Nossa, eu quero muito esse Chevetão. Pelo amor de Deus, Chevetão. E, mano, mandar o salve pro pior e empurrar um karate. É nóis, né? Tamo junto. Tamo junto. Tá bem, cara. Aí vira a rua, tá tendo a Blitz. Aí já era. XJ, tá embolado, mano. Nossa, essa moto é... Para o baile, filho. Essa moto para o baile, mano. Cê é louco. Dá-lhe. Taca-lhe pau nesta XJ, Mike. Aí a reduzida desse negócio. Meu Deus. Meu Deus. Aí. Cê é louco. Cê é doido. O bagulho ronca bonito, né, mano? Véi, eu tô muito ansioso pra ver como que tá aquele motor, galera. Cês não têm noção, mano. Mano, pela foto. Tá muito bonito, tá ligado? Tá muito bonito. Olha isso. O editor coloca aqui. Mano, tá muito bonito, véi. Tá muito bonito. O carro vai ficar feio perto do motor. Tão bonito que tá o motor, mano. Vai ficar muito bonito. Então, nossa, eu quero muito ver como que tá, véi. Quero muito ver. Cês não têm ideia, rapaziada. Vamos acelerando aqui, mano. E vamos chegar lá daquele jeito, né? Chegar no corte, tá ligado? No cortão louco. Não sei se alguém vai lembrar, mas esse aqui foi o caminho que a gente fez no primeiro vídeo do canal. No primeiro vídeo mesmo, tá ligado? Eu tinha acabado de ir na farmácia, porque eu tava doente. Eu falei isso no vídeo. Virei bem aqui, rapaziada. É, primeiro vídeo do canal, mano. E grau nessa rua aqui, hein? Hoje eu não dou o grau que eu dava naquela época, não, mano. Aquela época eu manjava mais. Ó, mas a rua eu lembro da rua, hein? Aí sai o grauzinho. Você é louco. Uma nostalgia, parceiro. Zona Leste de Londrina. É nóis. Agora, rapaziada. Vamos acelerar aqui, que eu já tô chegando. Chegando lá. Aí eu volto com vocês, beleza? Aí, rapaziada. Cheguei aqui. Ó, mano. Ficou louco, hein? O Luciano tá terminando de fazer as montagens aí, né, Luciano? Pois é, mano. O que tá faltando aí, Luciano? Finalmente. Agora nós vamos pôr o cabeçote. Pôr aqui o cabeçote aqui. Fazer uns... Colocar alternador que tá faltando e... E já funcionar, já. Funcionar, né? Ó. Ó os pistãozão ali, rapaziada. Vocês conseguem ver? Ó. É louco, hein? O bicho vai ficar forte, hein? Vai ficar top. Tá? Você acha que vai ficar bruto? Vai, claro. Vai? Dá um cavalinho de pau, será? Bixi. Vai. É, rapaziada. Mano, fiquei impressionado aqui, velho. Ficou muito bonito. A tampa do cabeçote vai colocar agora? Vai, vai pôr o cabeçote agora. É? Primeiro eu vou pôr o alternador, né? Ligar uns fiozinhos que tem ali. Vai meio por último aqui, né? Vai meio que por último, né? Aí, rapaziada. E ficou bonito o laranja, hein, Luciano? Ficou top, né, mano? Nossa, o laranja ficou chique, rapaziada. Eu gostei bastante, mano. Olha lá. A hora que pôr o cabeçote aí, Mike, vai dar uma destacada até maior, cara. Vai, né? Vai. Cadê o cabeçote dele? Deixa eu ver. O cabeçote vai ser na cor prata. Igual o inscrito deixou aí nos comentários. Eu vou pedir pra ele só colocar por cima, né? Só pra gente ver mais ou menos como que vai ficar com o cabeçote. Lembrando, galera, esse aqui já tá na fase final da final. O próximo vídeo com o Chevette vai ser andando nele. Ele vai ficar pronto. E aí, mano, vocês vão sentir a pressão. Porque, mano, esse motor aqui tá preparadasso agora, mano. Foi mudado o cárter de hora. Foi mudado várias coisas. Olha o cabeçote, ó. Ó. Aqui vai as polias, né? Uma polia igual essa daqui. Aí vai uma tampa. Deixa eu pegar. Ah, tem mais uma tampa ainda, mano. Nossa, o bichão vai ficar grande, hein? Olha aí, rapaziada. Vai ficar bonito, hein? Assim, mano. Olha aí. Ah, e a tampa é laranja. Marota. Olha aí. Você é louco. Mano, vai ficar muito bonita. Se curtir. Olha aí. Galera, eu tô falando pra vocês que tá mais novo que o carro, mano. Olha o carro. Ó o motor. Ó o motor. Tá ligado? E ó o carro. Não, tá até dó do carro, né, mano? Perto do motor que tá ali agora. Aí. Chevetteira. Tem um monte de coisa aqui atrás. Eu sei que esse motor, mano, tá muito bonito, velho. Tá muito bonito, mano. Tá coisa de louco. Tô admirando ele aqui. Agora, mano, vou deixar a rapaziada trampar aqui, né? Porque falta pouco, mano, pra terminar. E falta muito pouco pra nós pegar o chevetteira de volta e dar os rolês com ele. Com certeza, mano, eu vou curtir bastante. Porque esse motor tá feito pra não quebrar, pra não faltar óleo, pra não dar problema. Então se der algum problema no carro, que pode ser que dê, porque o carro é velho, vai ser em outra coisa. Mas daí não é coisa, assim, difícil de resolver, sabe? Eu sei que assim, eu já tô sentindo o cheiro de pneu queimado desse carro aqui. Eu já tô sentindo o cheiro, velho. Você é louco. Ficou a chave, enfim. Tome. Tem até o adesivo da polícia aqui, bichão. Aí, ó, da Correia. Motorzinho do Brai, hein, velho? Olha aí. Esse motor ficou nervoso. Lembrando que é um motor AP 1.8 esse aí, né, Luciano? Exatamente. Motor AP 1.8, a meta é chegar em 500 cavalos, né? É. Olha aí, rapaziada. Eu não sei quantos cavalos que ele vai ter, depois que ele tiver amaciado certinho, dá até pra passar num dinamômetro e fazer uns testes, né? Dá sim. Ver o torque dele, sei lá, velocidade final. Quantos cavalos vai dar no dinamômetro. Dá pra nós ver isso aí. Agora, mano, deixar essa terminar, velho, porque senão eu vou acabar te atrapalhando aqui. Eu tô louco pra andar nesse carro, então vamos deixar ele trampar, mano. Tá vendo isso aqui, ó? Tamo fazendo algumas mudanças aqui, galera, na altura do motor aqui, nos coxinhos ali, ó. Coxinho, coxinha, 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 é coxinha, parece o nome de coxinha. Esse aqui é um coxinho, tá ligado? Dá pra ver ali o negócio preto, então. Porque o motor tava um pouco alto e tava pegando a correia ali no capu. Eu acho que já é uma parada meio antiga já isso aí. Olha o jeito que tá tudo ralado, porque tava pegando a correia dentada ali. E correr a risco da correia dentada estourar por causa disso. Então, a gente ia ter que, tipo, sei lá, mexer no capu ou pegar e fazer isso. E isso aqui foi uma solução boa que nós encontrou ali, mano. Bem agora, velho. Tô louco pra ver esse negócio pronto, mano. Tô louco, tá ligado, gente? Falou que vai ligar hoje ainda. Não sei se eu vou conseguir tá aqui pra ver ligar, mas acho que de amanhã não passo o rolezinho, hein, rapaziada? Ó, vou deixar na sua mão aí. Eu vou lá pra casa. Mano, não vai se falando. Obrigado, hein? Falou, mãe. Valeu, hein, mano? Valeu, valeu. Valeu, bro. Tamo junto, hein? Vamos sair fora aqui, rapaziada. Vamos dando mais um rolezinho. XJ agora, pela cidade. Xevetão tá nas últimas. E é isso. Vamos que? Vamos. Mano, dá mó nostalgia andar aqui, velho. Morava pra cá, tá ligado? Então gravava vários vídeos pra cá, andando de moto e tal. Mas é bem da hora, mano. Mas sai cortando tudo de XJ aqui, mano. XJ tão esguela, fi. Ó, avenidinha aqui, São João. Daquele jeito, mano. O que vocês acham do motor de Xevet, galera? Comenta aí pra mim, mano. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. Eu achei que ficou muito bonito, mano. Ficou muito legal. E eu tô louco pra fazer o primeiro rolê com o novo motor de Xevet, mano. Vou tentar gravar isso aí amanhã. Se tudo der certo, pode acontecer alguma coisa de o carro não ficar pronto. Então, não vou ficar tão ansioso assim. Mas já tô muito, por sinal, né? E ficando pronto, mano. Ser daquele jeito. Fazer vários vídeos aí com o Xevetão. Porque, mano, ele mal chegou. Eu fui fazer essa mudança no motor e... Nossa, mano. O carro tá há um tempo já aí, né? Nessa fase aí de tunagem dele aí. Então, mano. Tô louco pra usar o Xevet, de verdade. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.